Olá, estudantes! Tudo bem por aí? Prontos para a nossa aula de Geografia? Olá, eu sou a professora Vanessa. Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar sobre as regiões do nosso país, o Brasil. Você sabe quais são as cinco regiões? Por que será que o país foi dividido em regiões? Vamos ver um pouco dessa história que os mapas nos contam. Mas, aguarda só um pouquinho, pois agora tenho um recado para os professores e professoras que estão nos assistindo. Enquanto isso, você pode marcar sua presença nesta aula. Basta apontar o celular para o código QR que aparece aí na tela. Esta aula é do sétimo ano dos anos finais. A habilidade trabalhada será analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. E o objetivo é compreender a divisão oficial do território brasileiro em cinco regiões. Informações dadas, vamos à nossa aula. Para começar a entender a divisão territorial do nosso país, precisamos voltar no tempo. Importante lembrar que as divisões de território podem ter razões relacionadas às características físicas dos territórios. Mas, muitas vezes também, são resultado de uma dinâmica intensa no fluxo de pessoas e situação econômica dos lugares. Então, é bom saber que tipo de pessoas ocupam ou ocuparam aquele lugar. Por quanto tempo e quais eram os interesses ao chegar ali. Vamos começar a entender isso. A primeira divisão territorial do nosso país que se tem registro é do Tratado de Tordesilhas. Vamos contextualizar. Hoje em dia, temos muitas divisões territoriais sistematizadas. Países, Estado, Cidades. Mas, nem sempre foi assim. Com a exploração de novas terras, principalmente por espanhóis e portugueses, os territórios foram sendo divididos. O Tratado de Tordesilhas é essa primeira divisão conhecida. Observe aqui no mapa. Essa linha vermelha, traçada por toda a América, dividia os territórios que pertenciam à Espanha e Portugal. Do lado esquerdo, pertencia à Espanha. E do lado direito, Portugal. Lembrando que essa divisão era referente a toda a América. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, ocorreram mais mudanças nessa divisão. Eles encontraram uma terra vasta, ou seja, ampla, grande. E era difícil administrar tudo isso. Então, o Brasil foi dividido de forma privada por capitanias. Isso quer dizer que pessoas de Portugal passaram a administrar frações do território brasileiro. Vejam só como era. A parte pertencente a Portugal foi dividida em capitanias. Mas isso não deu muito certo. Com o tempo, as capitanias se mostraram ineficientes e foram voltando ao domínio público, mas ainda pertencendo a Portugal. Agora, daremos um salto na história para entender a primeira divisão por regiões. Essa proposta surgiu em 1913, com o objetivo de facilitar o ensino de geografia nas escolas. Então, o país foi dividido em cinco regiões. Setentrional, Norte Oriental, Central, Oriental e Meridional. Essa divisão foi firmada com base nas características de clima, vegetação e relevo. Considerar esses aspectos naturais do local era fundamental, pois são fatores com influência direta na economia e fluxo de pessoas. Veja no mapa como se dava essa divisão. Consegue reconhecer a posição do Espírito Santo aqui? O nosso estado pertencia à região oriental e está bem aqui nesse círculo branco. Na década de 1960, aconteceu uma mudança importante. A capital do Brasil foi transferida para Brasília. Antes, a nossa capital federal era o Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Em 1970, por fim, foram estabelecidas as cinco grandes regiões que conhecemos hoje. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Observe o mapa. Essa é a divisão regional atual. Mas será por que o Brasil foi dividido assim? Vamos ver comigo. O nosso estado, Espírito Santo, ocupa hoje a região Sudeste. Vamos entender um pouco das características de cada região. Antes de começarmos essa parte, aproveita e marca sua presença aqui na aula. O preenchimento é simples. Basta acessar o código QR que aparece aí na tela. Vamos falar sobre a região Norte, que conta com uma diversidade de elementos naturais. É nessa região que encontramos a Floresta Amazônica Brasileira. Uma floresta com grande variedade de espécies vegetais e animais. Sobre o relevo, lá prevalecem áreas de planície, planaltos e depressões. Planícies são lugares planos e baixos. Planaltos, lugares altos e planos. E depressões são rebaixamentos no terreno. Na economia, prevalecem atividades de extrativismo mineral e vegetal, agropecuária e indústria. Inclusive, foi criado pelo governo brasileiro a Zona Franca de Manaus. Uma área construída para atrair indústrias, fábricas, visando promover integração territorial e gerar empregos. E é nessa região que encontramos também a maior bacia hidrográfica do mundo, a Domazonas. Bacia hidrográfica se refere a rios e seus afluentes. Embora muitos de nós associem essa região apenas a recursos naturais abundantes, nas últimas décadas houve um aumento significativo de áreas urbanas. Isso muito tem a ver com o crescimento industrial na região. Vamos ver aqui no mapa. Os estados que compõem a região norte são Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Agora, vamos falar sobre a região centro-oeste. A segunda maior região do Brasil. Está localizada na área mais central do país. Inclusive, é ali que está a capital, Brasília. Conhecida pelas formações de relevo de planaltos e a maior planície inundável do mundo, o Pantanal. Mais uma riqueza natural do Brasil. A economia baseia-se principalmente em atividades primárias. Aquelas que têm a ver com agricultura, pecuária e extrativismo. É também a principal região produtora de grãos no país, principalmente a soja. Na pecuária, destaca-se pela criação de bovinos e possui muitas agroindústrias. Os estados que formam essa região são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Veremos agora a região nordeste, a região de colonização mais antiga do país. O clima de lá é o semiárido, um clima bem quente. Talvez você já tenha visto ou ouvido algumas notícias relacionadas ao nordeste e seu clima. Alguns rios chegam a secar completamente em determinadas épocas do ano. São os chamados rios intermitentes. E algumas cidades ficam sem chuva durante meses. É uma região com muitos planaltos, depressões e planícies. Possui vegetação variada. Nessa região estão presentes quatro biomas. Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Biomas são conjuntos de vida vegetal e animal. As atividades econômicas destacam-se o turismo e produção de petróleo. Observe aqui no mapa os estados que compõem a região nordeste. Nós temos a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. E a cultura nordestina é riquíssima. Resultado da mistura de poucos. Mas vamos falar sobre cultura de cada região daqui a pouco. Observe agora a região sul. Ela tem traços característicos da presença europeia na colonização e povoamento. O clima foi um fator de atração para que europeus viessem para cá nos séculos XIX e XX. É a região de menor extensão territorial. O clima é o subtropical. Porque os três estados que compõem essa região ficam abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Isso significa que as quatro estações lá são bem definidas. Com isso, há grande variação de temperatura ao longo do ano. Em relação ao relevo, é uma região formada por muitos planaltos. Ou seja, lugares planos e altos. A vegetação predominante é a mata das araucárias. Um tipo de formação vegetal comum em lugares onde há baixas temperaturas e relevos com altitude elevada. Vejam os estados que compõem essa região. Temos aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E agora, vamos à região sudeste. Região sudeste se destaca pela força econômica. É nessa região que está localizado o nosso estado, o Espírito Santo. Além dele, estão os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É a região mais populosa do Brasil, sendo também a área mais urbanizada. A maior parte da população nessa região mora em área urbana. Cerca de 90% das pessoas estão nas cidades. O clima é tropical, ou seja, é possível perceber temperaturas elevadas na maior parte desses estados. No relevo, há várias regiões de planaltos, depressões e planícies. Manguezais e mata atlântica são alguns dos tipos de vegetação encontrados por aqui. Os biomas são Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. E olhando no mapa, identificamos os estados que fazem parte da região sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Conseguiram perceber um pouco da história da divisão territorial do Brasil? Muitos fatores influenciaram nessa divisão ao longo do tempo. Há questões econômicas e políticas que tornaram algumas cidades mais influentes. Há regiões que contam com vários estados com grande influência comercial ou industrial, por exemplo. Todo esse agrupamento de estados em regiões tem muita história, que vão de elementos naturais até a questão política e econômica. Também há os fatores de clima, vegetação e relevo. Um tipo de clima pode atrair mais pessoas para uma determinada região. Assim como a vegetação pode ser mais propícia para algumas atividades econômicas. Algumas regiões são mais favoráveis ao turismo, enquanto outras tornam lugares com muitas indústrias. Cada peculiaridade das regiões é importante e influencia nas atividades econômicas e nos fatores de atração de migrantes. Vamos aproveitar que acabamos de ver cada uma dessas regiões e fazer um teste? Tente lembrar e identificar o nome de cada uma das cinco regiões. Vou te dar um tempinho. Vamos conferir? Vamos conferir? A resposta está aqui. Acertou tudo? Então, identificamos a região norte, de cor verde, azul, nordeste, amarelo, centro-oeste, vermelho, sudeste e o sul. Bom, essa é para você não esquecer mais o nome das cinco regiões brasileiras. Agora, vamos falar de cultura. Cultura é formada por uma série de costumes passados, às vezes, de geração em geração. Comentei durante a aula que as regiões tiveram diferentes influências. Europeia, indígena e africana. Consegue imaginar como isso gerou uma diversidade nos hábitos, festas, na culinária e até acessórios utilizados pelas pessoas? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vou apresentar alguns elementos e vocês vão tentar indicar a qual região brasileira se refere. E não se preocupe em se errar. Aulas são sempre oportunidades de aprendermos juntos. Observe a primeira imagem que aparece aqui na tela. Já viu algo parecido na TV? Vou te dar algumas pistas. Essa foto representa o festival de Parintins, um evento que tem duração de três dias. Esse festival consiste na disputa de dois bolos, o garantido e o caprichoso. No fim, os participantes são julgados para definir a melhor atuação e o vencedor. Agora me diz, de que região essa festividade faz parte? Vamos ver a resposta? Será que todo mundo acertou? A resposta é... Região Norte. Essa festividade é comum no estado do Amazonas. Essa festa cultural é baseada numa lenda. Um homem teria matado um boi, o animal preferido do dono. O dono do boi desesperado pede a ajuda de um padre e um pajé para ressuscitar o animal. O boi volta a viver e é aí que nasce a festividade. Legal, né? Vamos à próxima questão. Agora, olhando essa foto, consegue identificar de qual região essa bebida é típica? Já deixei uma pista. O nome dessa bebida é chimarrão e é preparada com erva mate. Valeu! E aí, qual região você escolheu? Confere aí a resposta certa. Região Sul. E sabiam que essa é uma herança dos indígenas guaranis que habitavam a região do Paraná? Um costume que se mantém até hoje entre os gaúchos, pessoas que nascem no Rio Grande do Sul. Próxima pergunta. A música sertaneja é a principal expressão musical de qual região? Deu para lembrar de onde esse ritmo se origina? É da região centro-oeste. Acertou? Por último, me diz aí, em qual dessas duas regiões o acarajé é uma comida típica? Nordeste ou Sudeste? Região Nordeste, mais especificamente na Bahia. É uma receita de origem africana e até hoje é muito consumido na Bahia e outros estados. Bom, não teremos uma próxima pergunta. Mas ainda falta uma região. Qual? A região Sudeste. Que tal você me contar curiosidades sobre a região onde moramos? Faça sua pesquisa breve sobre o Sudeste. Grave um vídeo de até um minuto contando algumas curiosidades que você descobrir. Por exemplo, há alguma receita típica por aqui? Danças, festas, lendas, pesquise, anote e grave. Mande seu vídeo para a gente. Você pode aparecer aqui e no nosso Instagram, arroba dever em casa na TV. Bom, nossa aula está chegando ao fim. Já marcou sua presença? Aponte o celular para o código QR que aparece aí na tela. Preenchimento é rápido e muito importante. Vamos relembrar o que aprendemos? Nesta aula, vimos um pouco da história da regionalização do Brasil e que levou um tempo para que o país fosse dividido por regiões como conhecemos hoje. Vimos que clima, relevo e vegetação influenciam no fluxo de pessoas e atividades econômicas das regiões. Investimentos políticos e econômicos também influenciaram muito nas divisões e diferenças entre as regiões. Essas diferenças em investimento, por exemplo, motivaram bastante os fluxos populacionais. Pessoas saíam de uma região para outra em busca de emprego e melhores condições de vida. Principalmente as regiões que recebem mais empresas, como fábricas e indústrias, são muito procuradas por quem precisa de alguma oportunidade. Por fim, identificamos alguns elementos culturais e regionais que muito têm a ver com os povos que foram ocupando o Brasil desde a época da colonização. Ficou com alguma dúvida? Quer nos contar alguma curiosidade? Você pode falar conosco por meio do Instagram arroba dever em casa na TV Ou deixar sua dúvida lá no site www.tvdeverencasa.com.br Foi ótimo estar com vocês, turma. Obrigada pela companhia de sempre. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.